Stardy, mais brabo da gás Bete, soque, bate, soque Só para de garoirse até quando o pão sair oitinho Só para de garoirse até quando o pão sair oitinho Só para de garoirse até quando o pão sair oitinho Música Pelis pelis estrada fora eu vou de pica dura Comer as piranha que eu encontro pela rua Comer as piranha que eu encontro pela rua Comer as piranha que eu encontro pela rua Comer as piranha que eu encontro pela rua